Boa noite, galerinha! Vamos que vamos, hein? Iniciando a viagem aqui em Positiva, saindo aqui pra pegar o Rio das Velhas, tá complicado aqui, ó, como é que tá a parada, cidadão. Seis e meio aqui, acabou pra nós decidir, porque sim. Tá eu, juntamente, Pedrinho e Cauã, meus ajudantes, cidadão. Fala, galera! Se inscreva no canal e ativa o sininho. Fala no Instagram do meu pai e participa da lista. É isso aí, quer falar uma coisa, vamos? Salve, galera! Participa da lista, inscreve no canal, Instagram do meu pai. Vamos que vamos, galera, estamos aqui. A senhora viajada em Sintagão! Maldito, 4 e 60, galera! Gasolina, 6 e 10. Pura poxa! Vamos que vamos, vamos pina aí. Vamos ver até onde nós pôntamos, até onde tá. Beleza? Vamos pincar, galera! Vamos pina aí pra baixo, hein? Como diz o fim, caminhões, pinta, mulaço. Vamos que vamos, galerinha! Saída aqui é ruim mesmo. Sintagão! Esse horário não piorou. Mas pra frente é filme aí. E, ó, pega aqui. E aí. Vem. Vem, senhor! Tá vendo aí, né, galera? Tem que dar um confere. Vai! Você tá colocando o dedo na frente. É isso aí, galera. Tá aí a carrinha. Parando aqui só pra dar um confere aí. Dá uma água. Estamos aqui no grau. Sempre para aqui, João Molevade, aqui. Positiva? Um abraço aí pra galera. Toda a galera aí de João Molevade aí, ó. Grau. Nós sempre paramos aqui pra dar uma conferida aqui. Comer alguma coisa. Nós não, né? Eu, velho. Eu e Deus. Mas vamos que vamos ali. Nós vamos marcar alguma coisa aí. Depois nós voltamos. Nós vamos parar lá e... Se eu vou dormir, manhã eu surro. Eu tô acordado desde cedo, galera. No outro vídeo eu falei que talvez eu não ia descer viagem. Acabei descendo aí pra não ganhar essa semana, né? Mas vamos que vamos aí. Cor e pancada. Beleza? Bom dia, bom dia, galerinha. Tamo por cara. Nós vamos descarregar ali dentro ali. Cê tá doido. Aí, ó. A tropa que vai ficar. Pedrinho tá pagado. Cê tá doido. Mas é isso aí, galera. Tamo aqui já. Não tá baixando o endereço. Mandei um mensagem pro cara. O cara mandou pra um outro cara ali. Consegui. Mas vamos que vamos. Já tamo aqui já. Agora é botar no chão e começar as coletas de palete. Já vou adiantar aqui e soltar a cinta aí. Cor e pancada. Beleza? Acabou que não deu pra comprar a lanterna. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Podemos parar não. Solvar a dentadura ali. Tomar um café com os meninos ali. Beleza. Mas é isso aí. Graças a Deus aí tudo certinho. Diferencial. A galera tá perguntando aí. Ficou bom? Ficou bom. Quanto que tá dando? Galera, tá dando oitenta aí de boa. Tranquilo andando. Mas tá leve, né? Mas tá dando oitentinha de boa. Tá subindo antes que eu subia. Às vezes de terceira mesmo leve. E tá subindo de quarta. Esse peso aí mais ou menos dá o peso dos tubos praticamente. É quase o peso do tubo que eu carregava. Mas. A gente carrega. Mas é isso aí. Beleza? Vamos que vamos. Vou soltar a cinta aqui pra adiantar aí. Vamos que vamos. Podemos parar não. Beleza? É isso aí, galerão. Galerinha. Carrão vazio. Descarreguei ali já. Galerinha ficou ali no ar-condicionado esperando. Agora nós vamos ali em busca ali de uns pallets ali, viu galera? Exerguido. Vamos buscar os pallets ali. Positiva. Aqui o homem. Corro pancada. Não podemos parar não. Ó. Exerguido. Vamos ali agora. Vamos coletar uns pallets ali em Marataís. Tem duas coletas lá. E vamos que vamos. Beleza, galerinha? Se já gostou aí, deixa o seu comentário aí no... Deixa o seu like, comentário. É... Participa da rifa aí, galerinha. E vamos que vamos aí. Corro pancada. Beleza? Hoje é... Quinta, né? Quinta-feira. Já esvaziamos o ganchote. Vamos carregar ali no tal do... Do Marataís, esse cachoeiro e subir aí pra cima com o pallet aí. Beleza, galera? Acho que vou coletar hoje duas ali. Vou subir pra cachoeiro, coletar amanhã e... E praia, né? Praia hoje. Você tá... Vamos que vamos, hein? O que é que há me atic, tá, porto vizinho. E aí E aí